Eologando com o professor Fábio Sabino Olá gente, boa noite para todos vocês, mais uma live e hoje o assunto é Se nós colocarmos que de fato e verdade Eva existiu e ela veio da costela de Adão Será que existe algum outro registro que diga que alguém nasceu também da costela de alguém? O que vocês acham? Algumas pessoas acreditam que a Bíblia, as narrativas bíblicas, são as narrativas mais antigas do mundo Só tem um problema, se é as narrativas mais antigas do mundo e as narrativas são originais Onde estão esses achados arqueológicos para endossar quem afirma isso? É um problema? Mas colocando na perspectiva então de que ela foi criada nos ossos de Adão E se nós tivermos algum outro registro anterior a isso Logo então nós teríamos uma adaptação dentro do livro do Gênesis Existem achados arqueológicos mais antigos do que a Bíblia? Sim, existem E não são poucos não Mas existe algum registro professor que diga que alguma mulher, alguma deusa Surgiu dos ossos de um Deus, de alguma coisa assim dentro da mitologia? Veremos isso hoje Mas vamos colocar que na verdade Adão e Eva foram seres existentes Que de fato e verdade Deus deu um sono profundo em Adão E de uma de suas costelas criou Eva Pois bem, colocando nessa questão Se de fato e verdade Adão existiu Ele é o protótipo da raça humana Aí vem a pergunta Logo então dá a entender que o homem tem uma costela a menos Mas aí surge a problemática Cientificamente Cientificamente O homem tem uma costela a menos? O que os senhores acham? E pensam? Aí está o link Quem quiser entrar aqui na sala Entre Responda a pergunta se o homem tem ou não uma costela a menos Se Adão é o protótipo da raça humana Logo então nós, seres humanos, temos que ter Colocando que de fato e verdade Adão e Eva existiram E nós somos os protótipos dele Tá bom? Enquanto alguém pode entrar aqui na sala E se quiser Eu vou dar uma boa noite aí pro Collis Pro Pedro que chegou aí Essa vai ser de arrancar a máscara dos religiosos Essa vai ser inesquecível Julimar Boa noite Professor Sabino Um abraço para todos vocês Não aguardo Manuel Boa noite Ao professor Fábio Sabino E a todos os participantes da live Tá aí também o Luiz Fernando Olá professor Boa noite A todos do chat Lá que número 8 Agora já estamos com 150 pessoas Então 150 likes No mínimo né? No mínimo né? Como que é? Eu queria o que? Wipe Eu queria morrer só assim pra saber O Giovanni O bicho vai pegar Madison Essa eu quero ver hein? Uma costela Só formar uma mulher inteira Ted Seja bem-vindo Boa noite Fala Adalto Velho Adalto Pioto Pra quem não conhece o Adalto Ele é o moderador aí do chat Viu? Ele também manda as pessoas pro Ad Vocês viram ontem lá O tanto de gente que foi enviado pro Ad Ah hein? Então não tem piedade não Vai tudo pro Ad Tá? Boots tá aí Josi Laila pra você também Laila Tove Viu? Uau E não foi? Porque Eva não existiu Então é isso que eu estou falando Colocando que de fato é verdade Porque Adão e Eva são mitos Tá? Não existiram Tá bom? É tudo mito Tá? Tudo adaptações Ahn Bom Obrigado Jonas Por ser novo membro aí no canal Viu? Gente que não é membro do meu canal Torne-se membro por gentileza Tá bom? Assim você me ajudará também Ah Mani Será O Floyd Sim Talvez seja porque ela tem pouco espaço na sociedade Ai 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 Boa noite Edmilson também Quem mais aqui? Flávio Eduardo Chegaremos lá Tá bom? Buenas Eduardo Quem mais quiser? Já respondi Noemi Boa noite também Boa noite Maurício Paulo Marcelo Live na Revolução 1080 É top demais Boa noite professor Deli Rezibelton Quem mais aqui? Pessoal da fanpage também Lucy Valdo Chegou aí agora Amanda Boots Já falei Antony Um abraço pra você também Maurício Enviado M Boa noite Elielson Ivan Estudante Estou passando aqui rapidamente Aqui tá? Pra as pessoas saberem Pra as pessoas saberem Que eu estou ao vivo Adão o que? Adão é plágio da história Suméria de Kinum Isso é fato Boa noite Outro Escreve em fonte baixa Que se não roubou Vai te bloquear por alguns segundos aí Tá? Escreve em fonte baixa aí Tá bom? Por favor Rodrigo também Boa noite Antônio Um salve Lucas Bom, enfim Toda a galera está em peso Obrigado pelo Pix aí Viu Jová Já estou mandando aqui Pra quem está chegando aí E vamos ao assunto Ninguém vai entrar aqui na live hoje? Ô louco Tô esperando alguém aqui entrar Pra responder a pergunta Professor O homem tem uma costela Menos? Como que é isso aí? Quem nunca ouviu isso da boca De uma pessoa dizendo isso? Não A Bíblia é verdadeira Sabe por que é verdadeira? Você pode ver que o homem Tem uma costela Menos do que a mulher Simplesmente isso Isso é comprovado Cientificamente Não Não sou agnóstico, tá? Não sou Sou enoteísta Tá bom? Enoteísta O que é enoteísta? Professor É aquele que acredita Na existência De vários seres Poderosos Entretanto Existe um cabeça Que rege E domina Todos os demais Tá? Então A minha crença É enoteísta Só me pergunte Se eu já vi Lógico que não Né gente? Ninguém nunca viu Deus Né? Ninguém nunca viu Deus A não ser Os personagens bíblicos Que a maioria deles São lendários São lendários Já que ninguém Entra na sala Então O link Está fixado Aí no chat De vocês Aqui no canal do YouTube Quem está na fanpage O link foi disponibilizado Lá também Então quem quiser Entrar aqui E dialogar Bateu um papo comigo Acerca desse assunto E vai ser polêmico Um pouquinho Hoje também Tá? Vai ser um pouquinho Polêmico Vou usar algumas imagens E eu vou fazer O uso do trabalho De um Um grande homem Um grande professor Dos Estados Unidos Tá? Farei o uso Do trabalho dele A tese dele Eu achei super interessante Lógico Tem algumas modificações Fiz alguns acréscimos Chama-se Zevich, tá? Zevich Zione Devich Zione Deixa eu ver se é o nome dele É isso Zione Zevich, tá? Ele fez essa tese Essa tese de 2015 Eu estou fazendo um trabalho Referente Amanhã Que eu tenho um debate Lá na Arena Apologética Com o professor Putz Me deu um branco agora É Mateus Alguma Coisa Esqueci É Mateus Alguma Coisa Amanhã às 20 horas A respeito Da Da origem do Gênes O Gênesis é uma criação Ex nihilo É uma verdade absoluta A narrativa do Gênesis É literal Contém mitos ali Contém lendas ali No relato do Gênesis Capítulo 1º 2º 3º E assim sucessivamente Ou não Ou ali realmente É a verdade absoluta Deus da Bíblia É o Deus verdadeiro E assim por aí se vai Então estudando o material Preparando o conteúdo Me deparei justamente Com essa situação Da criação Da mulher Tá Da criação Da mulher Bom Se o Leonardo Entrar aqui na live A única coisa Que ele vai fazer É apenas Ler aqui Em Acadiano Apenas isso E acabou Tá Meu canal Para ele Servirá Apenas para isso E mais Nada Além Disso Tá Alcides Obrigado aí Pelo superchat Marcela E arro Tem que ligar a câmera Tropa Do João Oficial Tem que ligar a câmera Tá Aqui na minha live Gente Só entra Com a câmera Ativada Sem câmera Anonimato Não faz parte Aqui do meu canal Tem que Ligar a câmera Tá E outra coisa Quando entrar na sala Deixa mudo aí O canal do YouTube Para não dar delay E muito menos Interferência aqui Então Para entrar aqui Na minha live Tem que ligar a câmera Tá bom gente Não tem como Tá Tem que ligar a câmera Tá bom Bom Vamos lá então Ler o texto Tô aguardando alguém Ninguém entrou Então eu vou dar minha aula Aqui Já que ninguém Se habilita em entrar Então vamos Ao meu conteúdo Vamos lá Digo assim Eva veio Da costela De Adão Diz o texto Então O Senhor Deus Fez cair Um sono Pesado Sobre Adão E este Adormeceu E tomou Uma Da Suas Costelas E serrou a carne Em seu lugar Em hebraico Nós temos Vou ampliar um pouco mais aqui Para fazer a leitura Ok Uma verdade Vamos lá Uma verdade Não sei Será Será que Deus Criou a mulher A partir da costela De Adão Se Adão De fato É o protótipo Da humanidade Por qual razão Os homens Não tem Uma costela A menos Por quê? Não tem Cientificamente Não Não temos Tá Então Para quem acredita Nisso Não Tem Dito As costelas Verdadeiras De uma Sétima Costela Costelas Falsas Oitava Décima E costelas Flutuantes Da décima Primeira Décima Segunda Tá Imagem Extraída De labimorfo Virtual Tá bom Então São ao total 24 costelas A mulher Tem a mais Tem a menos Não 24 Dizem Alguns cientistas Que é possível O ser humano Ter mais Mas não menos Tá Deixa eu receber aqui O Benedito Benedito Boa noite Seja bem-vindo Tudo bem Fala meu mestre Mestre Sabrinho Como é que você tá Tá tudo bem com você? Eu estou aí caminhando Conforme andar da carruagem Eu vi Eu vi Não Entrei aqui só pra Pra te dar os parabéns Pra você ter desmascarado Aquele palhaço Leonardo Tá Obrigado O cara O cara não sabe Quem tá mexendo O cara não sabe O que fala O cara Se diz ser cristão Aí quando vem Faz essa cagada toda Sabendo Sabendo que Mais cedo ou mais tarde Ia ser desmascarado Tá sério Não E não só ele também Várias pessoas que se dizem Que se dizem Ser conhecedor de uma coisa Que a gente vai ver Não é Vou aproveitando Benedito Você tá aqui na sala E pra você aí Eva foi criada na costela de Adão? Não Isso aí é uma historinha Isso aí é uma historinha Que o povo conta, né? Até porque Quando Igual eu te falei Quando eu vou estudar A Bíblia Eu reparo que ali É praticamente Uma história Contada Um plágio Do povo sumério Um plágio Do povo sumério E quando você vai fazer Exegéria Desses textos Que graças Eu aprendi com o senhor Estudando aqui no YouTube E fui atrás Dessas taulas sumérias E descobri Que é um plágio Isso aí não existe Isso aí é só Na cabeça de pessoas Que não raciocinam Que não tem a mente aberta Entendeu? Então isso aí Esquece aí Isso aí é a história Isso aí Até porque Mesmo que o senhor Tá tudinho aqui Não tá faltando Uma Ainda bem, né? Sim Eu te mandei lá No WhatsApp Você falou que tava Na outra live Não podia aparecer Na live lá no Kawai Que eu faço live no Kawai Eu te chamei Tá certo É difícil Meu trabalho é muito corrido Mas agradeço Da mesma forma, viu? Cara, parabéns Você tá de parabéns Continua assim Graças ao Eterno Que você existe Pra poder abrir a mente Desse povo Obrigado Tá certo Obrigado Fica na paz do Eterno Obrigado E aí, gente E aí Eva nasceu Não nasceu Da costela de Adão Quem nunca ouviu Já ouvi várias vezes, gente Antes de eu estudar Antes eu Quando estava na igreja Eu acreditava piamente Que o homem Era protótipo de Adão E que os homens Pelo século XXI Tinha uma costela a menos Pô, professor Mas não tem? Não Não tem, tá? O homem tem 24 costelas E a mulher também Tem as suas devidas 24 costelas Existe um problema Nesse texto Que eu vou colocar aqui agora Novamente Compartilhar meu esboço Se alguém entrar Me desculpa Eu estou com a tela Compartilhada Aí não dá pra mim Ter acesso, tá? A ver quem está Nos bastidores Até mesmo Comentários no chat Mas agradeço O Wilson Souza Obrigado aí Pelo superchat Viu, meu amigo Muito obrigado Pelo carinho Quem está chegando agora Excomungado Boa noite Daniel Antônio Membro do canal Wilson Souza Também membro do canal Boa noite Professor Fábio Sabino Admirando seu conhecimento Sua postura ética Parabéns Obrigado Gente que não é membro do canal Seja membro do canal Porque quando eu faço Séries de vídeos Eu pego um tema E eu monto uma série Como se fosse um Netflix E dentro dessas séries Só quem comenta no chat Só quem é membro do canal Então não se sinta excluído não É uma questão que eu faço Porque às vezes É um bombardeio de perguntas E outras questões Às vezes fora da temática Com a qual eu estou lidando Então se você quiser fazer parte Das novas séries Que começaram a partir De segunda-feira que vem Segunda-feira que vem Começa a série Em busca da origem do Gênesis E isso que eu estou fazendo Aqui hoje Faz parte desse conteúdo Tá? Então eu vou começar Desde o capítulo 1º do Gênesis Não sei Eu estou entrando agora No capítulo 3 Entrando Não terminei o capítulo 2 Ainda não E já deu mais de 100 páginas De conteúdo Tá? Mais de 100 páginas Então vai ser uma série longa Viu? Não sei quanto tempo levará Então antes de eu entrar Aqui e compartilhar as boas Vamos receber aqui O Valtecio Tavares Fala Valtecio Boa noite Tudo bem? Só abra o seu microfone Que ele está fechado Viu? Habilita ele aí Isso Boa noite Boa noite Tudo bem? Tranquilo Professor Mais uma perguntinha pro senhor Oi Valtecio Não entendi Mais uma perguntinha pro senhor Vamos lá Eu estava dando uma lida ali em Gênesis Aí eu li Gênesis 1.27 Da impressão de que ele criou uma mulher Quando chega no 2.18 Parece que ele criou outra Aí para dar ênfase Adão ainda fala assim Agora essa é osso dos meus ossos Essa interpretação está correta Ou eu cometi um equívoco Não está correta Na verdade são escritores diferenciados Não é o mesmo escritor É um conjunto de pessoas Que estão relatando A historicidade do livro do Gênesis Não é Ah não foi Moisés quem escreveu? Não Esquece Moisés Moisés é um mito também Tá bom? Lembrando senhores Quando eu entrar aqui A temática hoje É isso aqui É Eva Não faça outras perguntas Fora desse assunto Como você tratou Que o contexto está falando disso Então por isso que eu respondi Agora não entra O novo testamento Esquece Hoje não é perguntas e respostas Hoje tem uma temática Então vamos nos pautar Em cima da temática Aí amanhã faço perguntas Amanhã não Amanhã eu estou lá Na arena apologética amanhã Então a gente vê um outro dia Mas na verdade O livro do Gênesis São escritores distintos E isso você vê justamente Pelo critério Do estilo de linguagem Que o capítulo 1 tem um estilo E o capítulo 2 Tem um outro estilo Beleza? Beleza, obrigado Mas e para você A Eva foi feita Da costela de Adão? Eu acho que não Não? Se não foi da costela Foi de onde? Não sei Mas Porque se a primeira Foi feita junto com ele Por que a segunda Seria feita da costela? Para mostrar a submissão? Não Aí é outra história É uma pergunta que faço você Não remita Pergunta para mim Eu quero saber da sua opinião Beleza? Obrigado Valtercio Um abraço Uma boa noite Obrigado senhor Até mais Tchau Luiz Fernando Obrigado aí pelo superchat Viu? Senhor Não pode falar da Bíblia Pois não pegou o rolo É ok Gente Lembrando que hoje As perguntas Só responderem perguntas Fora do assunto Lembra os senhores Quem fizeram uso do superchat Fora isso Não responderei E se entrar aqui É para dialogar A respeito dessa temática Deixar bem claro Para que não haja transtorno Hoje na live Dino seja bem vindo Vou lá Continuar com Vou lá Compartilhar agora O meu esboço Vou colocar essa problemática Para os senhores entenderem Aonde está essa questão Vamos lá Vamos lá para o meu esboço Novamente Vamos lá Aqui eu já li Deixa eu diminuir aqui Porque senão nem eu consigo ler Vamos lá para a análise etimológica Do vocábulo Nós temos um probleminha gente Que está aqui No vocábulo Costelas Costelas Mitzaleotayv Seria a palavra para costelas Mitzaleotayv Ok? Taiv Taiv Mitzaleotayv Não pode ser aí Um chevamudo Deixa eu ver aqui Mitzalotayv Pode 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 E é Um chevamudo Tá? Então fica Mitzalotayv Tá? Por que professor? Porque eu tenho aqui Já uma vogal breve Aqui eu tenho uma sílaba Tenho o dagueixo Retuplicando essa primeira sílaba Logo então aqui Fica uma sílaba Atuna Com uma vogal breve Aqui o chevamudo Porque a vogal Que eu tecero aqui Do side também É breve Tá? Se fosse uma vogal longa Logo então Eu teria o chevamudo Mas como aqui A vogal antecedente É breve Logo então Esse chevamudo E isso só ensina Quem conhece hebraico Verdadeiramente Tá? Depois eu tenho Um ai aqui Com um holen Depois eu tenho Um tab Aqui eu tenho Um sinal Tá? Sinal De disjuntivo Conjuntivo Um dos dois Que eu não me recordo Agora qual o nome Desse sinal Aqui eu tenho Um camis Aqui sim Eu tenho uma pronúncia De tongal Ai 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 Eu tenho Ai e Ai Quando eu tenho Ser iude Ai eu tenho Uma relação De construto No hebraico Saindo do caso Absoluto Passando para o construto E eu termino aqui Com o sufixo Tá? Isso aqui é um sufixo Então Taive Taive Beleza? Só pra quem Alguns de plantões Ai que acho que o professor Não entende Não Aqui a gente faz Ao vivo E a cores E explica gramaticalmente A funcionalidade Por que Dessa construção Por que Então sinais masculinos Com riric Aqui Aqui nós temos Um patá Aqui nós temos Um chevá Aqui nós temos Um rolem E aqui nós temos Um comets Com yud E aqui no final A consoante vav Ok? Beleza Então nós temos Um probleminha Nesse vocábulo Aí eu pego Desse vocábulo E vou pra raiz Desse vocábulo Então eu desconstruo Tirando o sufixo O prefixo E chego na raiz E a raiz O que significa? Vamos lá então Vamos entender O vocábulo O vocábulo hebraico Atestado para Costela E a raiz É Tselá Tselá Existe uma forma Hipotética Que é Tsaletz 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 Ou Tselatse Tselatse Como um substantivo Primário Outra forma É a expressão Tsalá Que tem o significado De costela Ou câmara Lateral O aramaico Judaico Lembra da historinha Do aramaico? Ah então O aramaico Judaico Relata A forma Ilá Não é Ilô Não é Ilô É ilá Com o significado De costela Ou lateral O pentateuco Samaritano Deixa eu explicar Um pouquinho Dessas histórias De pentateuco Samaritano Septoaginta Para quem não Conhece um pouquinho As primeiras traduções Que foram feitas Do antigo testamento Em preferencial O pentateuco Nós temos Pentateuco Samaritano E nós temos também A septuaginta A história da septuaginta É interessante Vem da carta De falassá Se não me fala a memória Foi feita Em 287 Antes de Cristo Por ordem De pitolomeu Filadelfo II Para que criasse O pentateuco Na língua grega Para que ele colocasse Na sua biblioteca Em Alexandria Pitolomeu Foi um dos generais De Alexandre o Grande Alexandre o Grande Teve quatro Excelentes e grandes generais Sendo Seleucida Nicanor Pitolomeu E está faltando um Pitolomeu Seleucida Nicanor Está faltando mais um Eram quatro generais Agora um Não me faltou A memória E Pitolomeu Foi Que ficou Encarregou No sumo sacerdote Fazer essa tradução E diz a história Pela carta Que se ajuntaram Na verdade Quase 72 judeus E praticamente Em quase 70 dias Fizeram a tradução Do pentateuco Da língua hebraica Para a língua grega Isso chama-se Septuaginta Que vem de septuagésimo Só para deixar Algo bem claro Aqui para os senhores Cassandro Obrigado Viu Rafael Duarte Isso Sabia que estava faltando um Está vendo Cassandro Obrigado Obrigado Então essa é a história E tem o pentateuco Que também foi tradução Então dependendo Na análise que for feita Dependendo Aí eu vou me remeter Ao que? As línguas semíticas O que são as línguas semíticas? É um nome Não tão adequado Mas a gente faz um uso Que às vezes é um consenso Entre os acadêmicos Então você tem aí Das línguas semíticas Você tem acadiano Você tem um darítico Você tem o aramaico bíblico O aramaico targúmico Você tem o hebraico O paleohebraico O hebraico moderno E por aí se vai Tá? Então só para os senhores Entenderem um pouquinho Boa noite Tom Seja bem-vindo Viu? Então vamos lá Então como eu estava explicando A etimologia é interessante Para entendermos o raciocínio Do que será esboçado aqui hoje Quantas pessoas nós somos aqui na live? Deixa eu ver aqui Nem vi Deixa eu ver Gente, 413 pessoas Eu só peço a gentileza No mínimo, gente No mínimo Tem que ter 400 likes Por favor Então desce o dedo aí no like Se possível Compartilha Para alcançarmos O maior número de pessoas Porque o assunto hoje É interessante, tá? Continua, senhores Vamos lá Gente, o assunto hoje Como eu falei É sobre Esse é o tema de hoje Costela Eva Saiu da Costela de Adão Esquece os assuntos Que foram lá atrás, tá? Então, ó Foquem no assunto aqui hoje O que já foi, já foi Ainda tem um recortes Para fazer das outras lives Isso acontecerá Porque as lives Foram de 2, 3 horas Então eu falei Para vocês Que eu não falaria Mais a respeito Daquele personagem A respeito Daquela pessoa Não faria mais Vídeos sobre isso Já falei Se um dia ele quiser Entrar na minha live Será apenas Apenas para ler em acadiano Apenas isso Fora isso Ele não participa mais Do meu canal Tá bom? Ele está desbloqueado Sim, tá? Ele não está bloqueado Ele está desbloqueado A hora que ele quiser Ele ler em acadiano Lógico O texto que eu colocarei para ele Não o texto que ele vai escolher Porque eu não sou burro, tá? Só nessa condição Fora isso Esquece o menino Já foi Já coisa do passado O importante agora É hoje E daqui em diante, tá? Continua Vamos lá então Com o esboço E vamos lá Tem conteúdo aqui Já falei Quem quiser entrar Que entra, tá? Eu estava na definição Etimológica Estava falando Peitateu do samaritano Registra a forma Eu vou pegar pela raiz Aqui Do termo Pode ser Vou colocar Como tem um Ain aqui E a raiz É com tzadei Tá? Então eu posso ter aqui É uma classificação cultural Tanto o Ain Como o Re Tá? Então eu vou colocar Ala aqui Tá? Ala posso Eu vou colocar Com cametes E pata Com dois cametes Também Porque o Re Aqui não está Fechando uma sílaba Não está fechando Uma sílaba Porque o Re No final de uma sílaba Não está fechando Aqui no caso O qual se desenvolveu As seguintes formas Eu tenho Que gerou a forma tal Já o algaritico Até esta forma Que é a raiz O tzadei O lamed E o Ain Tá? Ou o Alef Desculpa O Alef Com o significado De costela O acadiano Relata a forma Se Ou ilu Com o significado De costela Ou lado Bom Vamos lá Que é referência bibliográfica Eu sempre passo isso Para os senhores Arqueologia Bom A resposta A primeira pergunta É que a escolha De uma costela Pode ter sido influenciada Por um motivo Atestado No mito sumério Deixa eu explicar isso aí O que acontece Existe sim Só um minutinho Juca Que eu já coloco você aqui Tá? Não Já colocar o Juca aqui Aí depois eu já faço Essa complementação aqui Fala Juca Boa noite Seja bem-vindo Tudo bem Boa noite Professor Sabino Boa noite E aí Juca Pra você Eva Veio da costela De Adão Professor Por que não seria possível? Não estou falando de possibilidades Estou fazendo a pergunta Acho que sim Ah tá Beleza É isso que eu quero saber Tá? Quero saber da sua resposta A Eva Veio da costela De Adão E Vem uma pergunta Se veio da costela De Adão Então Adão É um protótipo Por que nós não temos Hoje uma costela Menos então? A gente tem Costelas Chamadas frutuantes Que não Encostam na placa Do tórax aqui Então pode ser Esse tecido ali Tirado Por que elas estão Frutuando? Todas as outras Encostam Fechando Essas duas não estão Cientificamente O ser humano Tem quantas costelas? De cabeça Eu não vou saber Teria que dar uma olhada 24 E a mulher também Onde está a costela Menos aí então? Não Não é Que esteja faltando A costela Parte dela Parte dela Não imposta No tórax Mas o texto Está dizendo isso? Não O texto Vamos lá Com o texto Se a gente Se a gente pegar Um esqueleto humano E for analisar Vai ter lá Duas costelas Chamadas frutuantes Que não encostam Na placa Toráx Ah é? Peraí então Vamos lá Vamos lá Para o texto Então Vamos botar novamente Vamos lá Olha aí A costela frutuante Então Só que é um problema A costela frutuante Não é uma É duas Tá? Aí já tem um problema Eu falei que eram duas Professor Ok então Mas Deus tirou Quantas? Uma das suas Uma não foi duas E aí como fica então? O texto está dizendo isso É uma Não foram duas E agora? Como você me explica isso então? Como? É Elas encostavam na placa Foi tirada uma placa dali E? Se tirou Fica onze Não fica doze Não Olha Eu quero entender Veja só uma coisa Eu não estou dizendo aqui Que você Não está correto Em sua afirmação A respeito da Bíblia Tá? O que eu estou querendo dizer É o seguinte Falta Falta Um pedaço De costela Que deveria encostar Na placa toráxica Certo? Agora Você concorda que A Bíblia também Tem alguns erros De tradução? Não só de tradução Não só de tradução Sim Pois é Agora o que eu estou Quero dizer é o seguinte Se falta Essa parte Dessas costelas Que não encostam Na placa do tórax Ali tem o código Genético necessário Para replicar Principalmente porque Deus usou o pó da terra Junto com O código genético De Adão E para mim Eva Ela era Um clone de Adão Só que dotada Dos órgãos sexuais Feminino Para perpetuar a prole Se eu não estou equivocado Parece que na Bíblia Mais antiga As traduções Seria De Eva Seria tipo Macho-fêmea Uma coisa assim Desse tipo Se eu não estiver equivocado Então Desconheço Eu acho que seria possível Adão seria macho-macho E Eva seria macho-fêmea Um clone de Adão Para perpetuar a prole É o pensamento Tá? Estou dizendo que Porque professor Olha só Eu tive um debate Com um biólogo E tem uma coisa Incrível Que me faz acreditar Mais ainda em Deus Foi encontrado Peixes Fossilizados Em cima do Monte Everest Em várias cadeias De montanhas Do mundo Cadeias De montanhas Na China Qual o grande problema? O peixe é oriundo Da Da região Do Grand Canyon Nos Estados Unidos Certo? Só que se Só que se você pegar um peixe É No oceano Num dilúvio Ele afundar O biólogo não conseguiu explicar Como ele vai fossilizar Como ele vai rolar Nas placas tectônicas Eu acredito em isoplaca Até chegar em cima do Monte Everest Sem quebrar Sem estar estilhaçado Porque quando o peixe morre Só um minutinho O que isso tem a ver Com Adão e Eva? Isso tem muito a ver Então resume pra mim Por favor Resume pra mim Eu vou te explicar Olha só Se você pegar Não é explicar Resuma por favor Então resumir Porque a live É para outras pessoas Só resumir Tá, sendo bem rápido Que eu também vou Vou ter que abrir uma live Que eu vou defender A terra plana Que tá na Bíblia Ok Isso é Então veja só Resumindo bem rápido Se você pegar Só um pequeno contexto Da Bíblia E tentar destruir Tudo que Deus fez Fica muito fácil Mas se você Você não consegue Explicações Pra coisas que A gente tem No dia a dia Que estão cada vez Mais aparecendo Juca Cícero Muito obrigado Pela sua participação Mas você está fora Do assunto Tá bom? Um abraço pra vocês Sucesso, tá? Um abraço Bom, gente Eu falei que eu quero Pessoas pra colocar Assunto aqui Não pra vir aqui No meu canal Falar de porcaria De terra plana Pelo amor de Deus Isso é coisa de demente Eu não lido com demência Não Apesar que tem um monte De gente demente por aí Isso aí Aqui Que fala de terra plana Pelo amor de Deus Terra plana Sei lá o que que é Hoje eu vim aqui Vamos lá Vou continuar aqui Eu estava aberto aí Respeito Enquanto está no assunto Que aí ele também Fraquejou Né? Fraquejou não Então porque todos Estão tudo por aí Continua tendo Doze costelas Doze Total de vinte e quatro Né? Total de vinte e quatro Dois de um lado Dois do outro A mulher também é assim Então Se tirou uma E Adão é o protótipo É isso que eu perguntei Não acredito que é verdade Acredito Então pois bem Então porque O ser humano hoje O ser humano hoje Não tem um homem Não tem uma costela a menos Já que Adão É o protótipo Da história Não é isso? Se Adão é o figura original Ele é real E o homem descende de Adão Ele é o protótipo Logo então Todos os homens Teriam que ter Uma costela a menos Mas onde está o da costela A menos Por mais que ela seja Flutuante Como um camarada aí colocou Ela existe ou não existe? Existe Existe Tá? Não adianta querer me enrolar Que aqui ninguém me enrola não Não, mas porque Ela é flutuante Tá? Ela sai do corpo Ela vai lá Faz o serviço dela E sai? Não, né? Então pronto Então pronto Um dia Um dia Não sei quando Eu vou desfazer Essa tese Que o pessoal está colocando Porque Hoje as pessoas colocam Que a Bíblia Só uma adenda aqui É um elemento científico Para provar tudo no universo Só na cabeça Volto de demente, viu? Não a Terra é plana Porque a Bíblia Ah, pelo amor de Deus, gente Queria ver agora na cara Colocando a Bíblia Como um elemento Ô louco Quem saiu fora dela? Não dá, né? Não dá, né? Deixa eu fumar até um cigarrinho Para dar uma acalmadinha aqui Espera aí Gente 520 pessoas na live Deixa aquele curtir Por favor E compartilha Vamos alcançar um pouquinho mais Vamos duplicar isso aí Tá bom? Vou continuar com o mês bus Vamos lá Espero que entrem Pessoas sensatas aqui, né? Tá difícil, viu? E o link tá aberto aí Tá aí no chat Para quem quiser entrar Mas sejam sábios, gente Pelo amor de Deus Sejam sábios, tá? Vamos lá Continuar Eu voltei aqui, né? Para provar para ele Aí por lá As costelas flutuantes Então, são flutuantes Elas saem daqui Todas elas saem aqui E ficam flutuando Mas deixou de desistir? Não, não deixou de desistir Vamos lá Onde está o problema? Está nesse vocábulo aqui Que eu estava lendo De cela Vamos lá Mas vou continuar aqui Vamos lá Ah, lembrei A resposta A primeira pergunta É que a escolha De uma costela Pode ter sido influenciado Por um motivo atestado No mito sumério, tá? Que vai ser o mito de Enki E Ninhursag O que que disse Esse conto aqui? Na verdade Enki Tem vários problemas De saúde O mito sumeriano Vai colocar dessa forma E aí Começa a ser criado Vários deuses Para atender As suas necessidades De saúde E uma E se diz O conto sumério Que Ninti Que é uma deusa Vai ser criada Justamente Da costela De Enki Para resolver Os problemas Que ele tem Na sua devida Costela Pois bem Então Logo O registro do Gênesis Se eu pegar Preste minha atenção Que de fato E verdade Eva existiu E veio Da costela De Adão E o registro Do conto De Adão e Eva Estão Posteriormente A esse registro Sumério A esse registro A esse poema A esse cântico A essa literatura Está pós Logo então Eu tenho que dizer Que o escritor Que registrou Essa narrativa Do Gênesis Concernente A criação de Eva Ele fez uso Da memória Do que lá Lhe antecedia A narrativa De Enki Ninti Pegou Ninti Que sai Da costela De Enki Tá Então Se é fato E verdade Então nós temos O que aí Uma adaptação Tá Uma adaptação Esse é o lado Problemático Se você dizer Que é literal Logo então O conto De Enki Também é literal Aí vem a pergunta Quem então Está com a verdade Se disser Que o registro Do poema De Enki Ele é mitológico Logo então O registro De Eva É também Mitológico É difícil De sair Dessa questão Porque para Alguns Para alguns Que fazem uso Da fé Da crença Respeito isso Cada um tem E faz da forma Que quiser Né Isso não é um problema Meu Cada um vai colocar Noé Acredito Que Adonheva existiu Você acredita Que vem da costela Acredito Tá Existe um mito Que antecede Essa narrativa Você acredita Que é verdadeiro Não Ué Então o registro De Adonheva Também não é verdadeiro Mas aí a fé Do cristão Né Não porque eu só acredito Na bíblia Então aí é o perigo Aí é o perigo Aí é onde mora o perigo Aí é onde a pessoa Se torna Um ignorante Porque não está Ápito A querer Aprender Realmente A história E a construção Da sua bíblia Por completo Lembrando Que está Na gráfica Meu livro Como surgiu O novo testamento Gente São quatro livros Agora impressos Que é o manual De exegese Que eu faço uma crítica Em Ezequiel 28 Sobre o inferno Como surgiu O novo testamento E também sobre o tetagrama Que criaram até uma seita aí Os detentores Do nome sagrado Então entre em contato Meu contato está passando Aqui embaixo E adquire esses meus livros Impressos Aqui está meu whatsapp O meu site Quer comprar no cartão Parcelar Só entrar no site Vai lá E parcela Fique à vontade Que acredito que esse mês Eles já estão sendo entregues Deu algum problema No manual Estou esperando os outros três Chegarem Para analisar Ver se está tudo certo Com a capa O miolo As pazes A quantidade Se tiver tudo ok Já mando rodar E já estou despachando Via correio Tá bom Então aproveita essa promoção Tá na promoção Tá os quatro juntos Entra em contato comigo Que eu te falo qual o valor Boa noite Daniel Sobral Boa noite Esse aí deve ser Gente esquece Esquece isso aí Evitem de proferir Esse nome Por favor Tá bom Se atenham A temática Aqui de hoje Tá Então boa noite A todos aí Tá bom É Vamos lá Como que é Deixa eu bloquear uma aqui Deixa eu mandar uma Por Hades aqui Tchau Como que é o seu nome Elisete Tchau Elisete Dias Vai lá Um abraço Olha Deve ser crente Olha o que uma mulher Manda pra mim Deve ser crente Sabino tu vai dar um infarto Meu Deus do céu Você tem que falar assim Sabino Você vai viver muito mais ainda Isso é palavra Que não precisa nem ser cristão Nem ser cristão Desejar a morte De uma pessoa Desejar a morte de uma pessoa Não precisa ser cristão não Viu São pessoas que não tem caráter Tá Me desculpa viu Elisete Mas Você vai pro Hades Que lá é o teu lugar Porque você E vir pra uma live Desejar a morte de um ser humano Pelo amor de Deus Tchau Vai pra lá pro Hades Que lá é o teu lugar Lá o Hades já tá cheio Vai encher mais ainda Vai encher mais ainda Tá Vamos lá Ah gente Aí vocês já estão colocando Não tem como Vitor Vou falar novamente Veja bem Adão foi criado com 25 costela Com base em que Entende? Aí achismo Gente Eu professor Fábio Não lido com achismo Com fé e com crença Eu lido com fundamentos Achismo não Tá Não lido com achismo não Tá Achismo não Obrigado Obrigado Gnóstico Vida longa Professor É isso aí Elisete já foi pro Hades Já tá Já foi pro Hades Não foi pro Hades Não Pro Hades H A Tá Não é W H Tá bom Vamos lá Continuo Vamos com o meu esboço Continuando aqui Vamos lá Pro esboço Onde eu estava Vou só resumir aqui Tá Em sumério A palavra ti Significa tanto costela Quanto vida Por isso que vai trazer Esse mito sumeriano Então ninti Em sumério Significa tanto Senhora da costela Quanto senhora da vida Entretanto No mito sumério De Enki Nihursag Ninti Senhora da costela Ouvida É mencionada Porque ela foi criada Para curar A costela De Enki Costela ou não Vamos lá A maioria dos episódios Da história do Gênesis Capítulo 2 Está repleta De informações Etiológicas Que vai trazer A questão da origem De algo Isso ajuda A fundamentar A hipótese De que o fechamento Da carne No versículo 21 Também é etiológico Se é etiológico Então tem que haver Uma razão O que viria a ser Essa questão Do fechamento Exemplo O fechamento Se Deus foi lá Tirou a costela E diz o texto Que ele vai lá E fechou com carne Se ele fechou logo Adão teria que ter o que? Na questão Da lógica Agora Se Deus faz Se Deus faz um procedimento Cirúrgico Então Dentro de uma cirurgia O que que acontece Em qualquer procedimento Pós-cirúrgico O que que acontece Com a pele O que que acontece Respondem pra mim Por favor Obrigado Obrigado Guilherme Obrigado O que que acontece Senhores Vamos lá O que que acontece Quando o ser humano Passa por um procedimento Cirúrgico O que que acontece Com a pele dele Isso Isso mesmo Acontece a cicatrização Então Pela lógica Pela lógica Então Adão Teria que ter Uma cicatrização Ou melhor Dizendo Obrigado ADM Bernardo Obrigado Cicatrizes Isso Cicatrizes Logo então Se Adão É o protótipo Da humanidade Aí entra essa parte Interessante Que que eu gostei Do trabalho Que o especialista Escreveu Professor Que eu esqueci O nome dele Aqui agora Mas vou Lembrar e falar Novamente o nome dele Zione Zevitt Zione Zevitt É É isso que ele desenvolveu E é algo bem interessante Pra se pensar Que daí Porque ele coloca Dessa forma Porque ele coloca A realidade Existencial Existencial De Adão e Eva Então ele Tentou provar Cientificamente Que de fato e verdade Adão e Eva Existiram Por quê Porque se Adão É o protótipo O homem Só o homem Não A mulher também tem Mas o homem Vamos falar do homem O homem tem uma cicatriz Que é natural Para qualquer homem Vou explicar Isso aqui Que é em cima Da tese dele Obrigado Cid Cri Pelo superchat Aí sim Isso que é gostoso de ver Vida longa Mestre Vida longa Não desejar morte Num ser humano Pelo amor de Deus Ok Vamos lá então Isso também Edgar Costura a pele E gera Cicatrizes Obrigado Manuel É em cima disso Que Zevich Vai trabalhar Vamos lá então Vamos ver o que ele vai falar Zevich Ele vai dizer o seguinte Costela ou não Já li isso aqui Cicatrizes No corpo masculino Há alguma cicatriz Ou Ou Não No corpo humano Há alguma cicatriz Ou O que parece ser Uma cicatriz Causada por uma incisão Que é comum a todos Isso se trata Da RAPE perineal Perineal Que é uma linha visível Ou uma linha de tecido No corpo humano Que se estende do ânus Ao perineal Tá Coloquei a imagem aqui O escroto Então está falando Dessa linha aqui Que todos nós Homens Temos Logo o que ele vai dizer aqui Zevich Que a mulher Não veio Da costela Do homem A mulher veio Da onde? Do pênis Do homem Porque É a única parte Do órgão Que existe Como se fosse Uma Cicatriz Ficou claro agora? É isso que ele vai Constituir em sua tese Que na verdade Logo então Eva Não veio Da costela Do homem Veio de uma parte Que o homem não tem Que seria um osso Dentro do pênis Tá? Seria Essa colocação E essa colocação Que ele vai colocar Dentro da sua tese Que ele vai chamar Que é justamente O Báculo Então o homem Não tem Os animais Têm o báculo Nem todos os animais Têm Mas uma boa parte Dos animais Têm o báculo Que é um osso Peniano Vamos dizer assim Tá? Então vamos lá Da onde que ele Vai extrair Essa informação Vou compartilhar Novamente a tela Para os senhores Entenderam É isso mesmo Ademir Bernardo É A tese dele Vai ser isso Que a mulher Não saiu da costela Por quê? Se saiu da costela Porque nós não temos Uma costela a menos Já que Adão É o protótipo Logo então Ele vai colocar Que a mulher Na verdade Foi feita De um osso Penial Por isso Que o pênis Do homem Não contém Nenhum osso Tá? Vamos lá Para nós entendermos isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para os senhores entenderem Gente Quase 600 pessoas Deixe o like aí Por favor E compartilha Por gentileza Tá bom? Vamos lá ver Vamos entender isso aí Uma costura semelhante Embora com uma derivação Ligeramente diferente É encontrada no escroto Todo mundo sabe Que é escroto, né? Ambos são visíveis Após o nascimento E ao longo da vida Aparecendo como um fio reto De fino tecido cicatricial Ligeiramente diferente Em coloração da pele ao redor A origem dessa costura Está na genitália externa Do sexo masculino Foi explicada pela história Do fechamento da incisão Vamos lá O vocábulo tselá Que aí é onde Que ele vai se deparar Que não está errado Tem que concordar com isso Esta explicação Para a menção Do fechamento da ferida Indica que o vocábulo Hebraico tselá Deve ser associado Ao pênis do homem Não à sua costela Mesmo que essa explicação Forneça uma resposta Ela levanta outra questão Onde surgiu A tradição da costela A tradução mais antiga De tselá Como costela Foi feita pelos tradutores Gregos do Pentateu Que eu falei da septuaginta Em meados do terceiro século Eles usaram a palavra Pleurá Que significa costela Mas também lado Então o que o Zevites Está dizendo aqui Que na verdade O problema existencial Foi quando houve O surgimento da septuaginta E o que acontece Deixa eu explicar aqui Uma das características Dos escritores bíblicos É fazer o uso Do eufemismo Que que é o eufemismo É uma figura de linguagem Onde você procura Suavizar algumas expressões Exemplo Eu vou dizer assim Peguei o fulano cagando Peguei o fulano defecando Não Peguei o fulano Abaixando suas calças E já coloquei isso Um eufemismo Não vou usar a palavra Que ele está defecando Mas que ele está Baixando suas calças Entendeu? Isso se trata De um eufemismo E a Bíblia Ela é cheia De eufemismo Você vai encontrar isso Em quase todo Antigo Testamento Tá? Não só eufemismo Tem prosopopeia Tem mirismo Tem hipérbole Isso nós encontraremos Grandes hipérboles Em Jó São mais em livros Considerados poéticos A hipérbole Que é o exagero Quer ver uma questão? Deixa eu lembrar o nome Da figura de linguagem Pleonasmo Quer ver? Um pleonasmo Pleonasmo diz Para os brasileiros Nós brasileiros Que nós fazemos O uso de muito pleonasmo Exemplo de um pleonasmo Onde você vai? Subirei para cima Peraí Mas subir não é para baixo Não é para baixo É para cima Isso se trata De um pleonasmo Onde você vai Ah, descerei lá embaixo Ué, mas descer Já não é lá para baixo Não é para cima Isso se trata De um pleonasmo A Bíblia tem pleonasmo Tem, quer ver? Um exemplo de um pleonasmo Bíblico Jesus quando vai Ressuscitar Lázaro Jesus fala assim Lázaro Sai para fora Peraí Mas sair Não é para dentro É para fora Isso é um pleonasmo Já é um pleonasmo Simplesmente isso É um pleonasmo Então O Antigo Testamento Contém muitas figuras De linguagem Muitas figuras De linguagem Não são poucas não E aqui O vocábulo de cela Vai entrar como eufemismo E eu vou provar isso Agora se segurem Se segurem Agora isso aqui Não é parte Jamais do professor Aqui é uma questão Que eu peguei o vocábulo E fui estudando em outros textos E encontrei Muitas questões interessantes Vamos ver O que vai acontecer aqui agora Agora o João Agora vai esquentar Um pouquinho a chaleira Aí tá 650 pessoas Não esqueça Daquele lá Que é por favor Tá bom Vamos lá A conclusão específica Associada a de cela Com pênis É antecipada Por pelo menos Nomidrash Aí os estudiosos Vão concordar com isso Porque outras partes Do corpo Não foram usadas Na criação da mulher O Rabino Eroshua de Sikinin Disse Deus disse Aqui é um Rabino Dizendo tá Não a criarei dos olhos A mulher Para que ela não seja arrogante Nem do ouvido Para que ela não seja Uma bisbilhoteira Nem da boca Para que ela não fique Tagarelando De onde devo criá-la? Do modesto órgão Membro Meniber Que ele tem Do Yarek Que significa Coxa Calma que vai chegar lá De onde vem essa informação Devarim Rabá 611 O que é Yarek? O que é Yarek? Vamos ver o que é Yarek em hebraico Que alguns traduzem como Coxa Quer ver o que vai acontecer agora? Eufemismo Tá? Aqui vai ser um eufemismo Bom, o vocábulo Yarek Ocorre em vários lugares Na Bíblia Também é usado Para se referir Ao lado Ou A uma área próxima Ao lado de um edifício Também O tabernáculo Ou um altar Em muitas passagens No entanto O singular Yarek É usado Para indicar O pênis Então não vai tratar Apenas de lado Tem várias conotações Aí quando vai falar De lado Vai entrar O vocábulo Ou coxa Vai entrar O eufemismo Logo então Yarek Quando traz coxa É um eufemismo Mas ele não é coxa É o próprio Pênis do personagem Em Gênes Abraão instrui Seu servo A fazer um juramento Gênes 24, 9 Diz assim Então Pôs o servo A sua mão Debaixo da coxa De Abraão Seu senhor E jurou-lhe Sobre este negócio Vamos lá Vai a ser Raeved Et Yado Tachate Yerek Avraham Adonai Vaishava Lo Alhadavar Razé Então na verdade Ele não colocou A mão debaixo da coxa Ele colocou a mão Debaixo Debaixo Do pênis De Abraão É como se ele tivesse Pego No pênis De Abraão Isso se trata De um eufemismo Está suavizando A palavra Lembra lá Da briga de Jacó Com um anjo Que desferiu Em sua coxa É o mesmo Vocábulo É o mesmo Vocábulo Tá Então existem Algumas passagens Que dá a entender Que se trata De um eufemismo Logo Outras passagens Não Se trata De um eufemismo Não pode Também Generalizar Não pode Generalizar Onde está Um problema Maior O problema Maior É que Quando você Pega Justamente O vocábulo Costela Costela O vocábulo Costela A tradução Do vocábulo Costela Junto com O artigo Quer ver? Vou dar um exemplo Aqui Vou compartilhar Para vocês entenderem O que o professor Está falando Quer ver? Gente Cuidado Eu estou falando Que pega no pênis Na linguagem Popular Científica Não estou aqui Criando caso Nenhum Tá bom? Não estou aqui Para brincar Com isso não Exemplo A palavra Costela Então o senhor Fez cair um sono Pesado em Adão E se adormeceu E tomou Uma das suas costelas E encerrou A carne em seu lugar Aqui a palavra Para a costela Aqui a palavra Para a costela Quando eu pego No próximo versículo Vamos lá Versículo 22 E da costela Aqui Quando eu pego Com o artigo Da forma que está Aqui a construção Só existem Apenas Três Atestações Do vocábulo Hebraico Com o artigo Ratzelá Só tem um problema A tradução Com o artigo Só é existente Na narrativa Do Gênesis Em 1º de Reis 6.8 Não vai trazer Vai trazer a expressão Do lado Do lado Tá? Não vai trazer a expressão Costela Se eu pegar Se eu pegar Se eu pegar Ezequiel 41.5 Também Vai trazer a expressão Das câmaras Laterais Das câmaras Laterais Vai falar Do lado Também E se eu pegar Ezequiel 41.11 Vai trazer também O vocábulo Vai trazer a expressão Também Laterais Lado Vai trazer a questão De lado E não costela Então Gramaticalmente Sintaticamente Analisando A questão Do perfil Aí é onde O Zevich E concordo Com essa tese Que ele está colocando Aqui Por qual razão Então? Porque não colocou Ao lado Por quê? Porque aí o escritor Colocou Em termos de um Eufemismo É isso que Zevich Está tentando Provando aqui Tá? Tentando provar aqui Tá? Não está aparecendo O texto? Ué? Não? Oxe Vamos lá de novo? Não está aparecendo O texto? Ah, desculpa Não, não está aparecendo O BibleWorks Ah, desculpa Gente, desculpa Eu compartilho O BibleWorks Tá? Agora o que eu lembrei É que cada Cada O esboço é uma coisa O BibleWorks é outra Eu tenho que parar Compartilhamento E voltar ao compartilhamento Agora eu sei que está Sendo compartilhado Tá? Então é isso aqui Que eu estou falando Então você vai pegar lá Gênesis 2.22 Você pegar a expressão Hatzelak Que é a palavra costela Como artigo Só existe apenas Três atestações E das três atestações Que é 1º rei 6.8 Ezequiel 41.5 Ezequiel 41.11 Não está a palavra costela Está a palavra lado Tá? Está a palavra lado Ok? É isso que eu queria explicar Tá? Vamos lá então Ninguém quer entrar aí na live 600 pessoas Obrigado Viu, Jorge Leão? Parabéns Como que é? Parabéns Pois dentro dos contextos Esclarecedores Tá? Para quem está chegando É uma boa noite Para todos Agora sim Vou compartilhar o esboço Eu estava com o Bible Agora vamos para o esboço Tá? Pronto Aí está a coxa Então logo não seria a coxa As outras passagens bíblicas Que existem São Êxodo 32.27 Juízes Ezequiel Salmos Tá? Várias outras passagens Existentes Tá bom? Continuo Abraão preocupado com o fato De seu filho Isaac Não ter esposa Dá ao seu servo Instruções específicas Sobre que tipo de esposa Ele deve encontrar Para Isaac Ele instrui o seu servo Ao servo Ao fazer um jornamento Coloque sua mão Sob meu Yerec E eu farei jurar Yerec Então aqui é um femismo Não seria a coxa Seria o pênis de Abraão Aí tem o báculo Que seria o báculo O que é um báculo? A palavra báculo Significa bastão Tem sua origem Do grego Báclon O báculo É um osso Encontrado no pênis De muitos mamíferos Placentários Entretanto Está ausente Do pênis humano O pênis surge De células primordiais Dentro dos tecidos Modes do pênis E sua formação Ocorre em grande parte Sob a influência De andrógenos Em humanos A rigidez da ereção É policia inteiramente Pela pressão sanguínea Nos corpos Carvenosos Um báculo artificial Ou implante penino Às vezes é usado Para tratar A disfunção erétil Então o que acontece Como ele diz então O homem não tem o báculo Porque não tem o báculo Porque Eva Foi feito do báculo Do homem Por isso que nós Homens Não temos o báculo Por isso que ele vai falar o que? Da cicatriz Se Deus logo então Criou Eva Da costela Que não foi da costela Aí ele vai colocar Que não foi da costela Foi do báculo Do pênis Por isso que o homem Tem uma cicatriz Logo então Ele está dizendo Que de fato E verdade Adão e Eva Existiram É isso que ele quer provar Que Adão e Eva existiram Já que Adão É o protótipo Da humanidade Por isso que todos os homens Tem essa cicatriz Como se fosse uma cicatrização Lógico Existem elementos científicos Para explicar Essa anomalia? Tem Lógico Aí você vai pegar O elemento científico Aí você vai desfazer A tese Mas é algo interessante? É É interessante Porque se nós olharmos Para o ser humano Se Adão é um protótipo Aí vai ver Da costela de Adão Não existe uma costela Faltando nem no homem Nem na mulher Também não há uma cicatriz Agora O único osso Que o homem não tem Que os animais tem É o báculo Então Só vai inverter A expressão Então ele vai colocar Que a costela Na verdade Se trata de um Eufemismo Ficou claro aí Para os senhores A aula de hoje? Bacaninha Agora sim Vocês podem fazer Perguntas Que agora Eu responderei Pode ser no chat Voltado ao assunto Ou pode ser ao vivo Só pegar o link Aí em cima Aí no chat E entrar aqui na sala Tá bom? Vamos lá Que eu dou uns 15 minutinhos Para responder A pergunta de vocês Podem escrever aí Por favor Obrigado Ademe Bernardo Ficou claro O importante é isso Ficou claro Coloquei o esboço Para que os senhores Entendessem Não Nesse caso não Blau Nesse caso não Prova que a mulher Veio primeiro Nesse caso não Prova né Não tem como Obrigado Jogos 100% Muito interessante Vamos lá Aí é um outro problema Problemas Adão viveu centenas de anos Vamos lá Adão Para mim É uma adaptação Tá? Ele tentou provar Em tese Que Adão e Hebe Existiram De fato E verdade Tá? Mas segundo a Bíblia Vamos lá Segundo a Bíblia Sim Segundo a Bíblia Adão viveu quase mil anos Mil anos E diz o texto bíblico Se não falo a memória Gênesis capítulo 5 E ele teve Filhos e filhas Tem um problema Nisso? Tem Veja bem As pessoas sempre perguntam assim Professor Com quem Caim casou? Porque ele vai Para a terra de noite E lá ele casa Lá ele constrói A sua descendência Com quem Então ele casou Se na verdade Só existiram Os homens Casou com quem? Na verdade Existe uma cultura Uma cultura judaica De que a lei Da primogenitura É passada Apenas para o homem Não para as mulheres Então o escritor Do Gênesis Ele dá prioridade A essa questão Essa questão Apenas do homem Não da mulher Porque não dá Para saber Respeitando o texto Tá gente? Não que o texto Seja real Tá? Coloque na cabeça isso Tá bom? Respeitando o texto Não que o texto Seja real e verdadeiro Tá? Porque Vamos lá para a Bíblia Deixa eu pegar aqui Vamos lá Deixa eu compartilhar aqui Para explicar isso aqui Mostrando o texto para vocês Quer ver? Preste minha atenção Vamos lá para Gênesis Capítulo de número 5 Se me fala a memória Deixa eu ver aqui os versículos Vamos aqui em português Porque ninguém vai entender Em hebraico Aí se eu ler Aqui Aqui ó E foram os dias de Adão Gênesis 5, 4 Depois que girou a sete Oitocentos anos E girou filhos e filhas Você vê que Quando chega aqui Mas Deus abençoa o Deus Chamou o nome Adão E Adão viveu 130 anos E girou um filho A sua semelhança Conforme a sua imagem E chamou o seu nome Sete E chamou o seu nome Sete Ok? Sete Foram os dias de Adão Depois que girou a sete Oitocentos anos E girou filhos E filhas Aí você vê que A parte do escritor Do capítulo 5 Ele vai dar apenas Empolgação para a sete Entretanto Quando vai falar Do nascimento de Caim Do nascimento de Abel Ele não fará Essa construção Vamos pegar aqui ó Caim Vamos lá Caim Vamos para Caim Só para vocês entenderem O raciocínio que eu quero falar Caim está no capítulo 4 Que conheceu Adão A Eva Sua mulher E ela concebeu E teve a Caim E disse Alcancei Do senhor um Olha essa expressão ó Alcancei Do senhor um Varão O que que dá a entender Isso aqui? O que dá a entender Nas entrelinhas É que parece Que Eva Já estava Ansiosa De ter tido Filhas Aí vem essa Expressão De alegria dela Alcancei Do senhor um varão É como que só existisse Para ela Apenas varoa Ok? Tá ficando claro aí? Aí depois haverá A complementação do texto No capítulo 5 Dizendo que realmente Teve as filhas Quando Adão Girou a 7 Mas só quando você Vai pegar o relato Do nascimento de Caim E de Abel Não vai ser tão específico Como o relato de 7 A única expressão Que dá Nas entrelinhas Entender Que já existiam As filhas É justamente Para essa expressão Alcancei Do senhor Um varão Logo então Existiram primeiro As filhas Por quê? Porque a lei Da primogenitura Exemplo Existe um casal Judeu Se nascerem Uma mulher Primeiro filho É uma mulher Ela não é Ela não carregará A lei Da primogenitura Ela é primogênita Porque ela foi a primeira A nascer Porém não carrega A lei da primogenitura Não tem esse status Quem vai carregar? O primeiro macho Que nascer É esse o sentido E é essa a forma Que os judeus Colocarão Deixa eu receber aqui Cozinha do Alencar Fala Cozinha do Alencar Boa noite Seja bem-vindo Tudo bem? Abre o microfone E fala meu filho Tudo bem Sabino? Isso Tudo bem Boa noite Seja bem-vindo Maravilha Muito bom o seu trabalho Parabéns professor Obrigado Alguma pergunta? Não No momento não Entrei na sala Agora estou aí Curtindo aí O papo aí Muito interessante Muita informação Faz um tempo Que eu saí do sistema religioso Tenho ouvido bastante Seus vídeos Tenho aprendido bastante Meus parabéns Para o seu trabalho Maravilhoso Está enriquecendo Muito a nossa mente Está ok Obrigado Abraço Outro Adão ia batir um bingo? Não gente Não Segundo o relato bíblico Adão foi feito Do pó da terra Não tinha um bingo Para o Adão ter um bingo Era necessário Que Adão nascesse Do vento de uma mulher De uma placenta Oh gente Faço umas perguntas Um pouco mais sábia Pelo amor de Deus Eva teria um bingo? Também não Se vendar com cela De Adão Entende? Então ó Foco hein Foco Pelo amor de Deus Tá Mas está aqui Está respondido Respondi aqui Ok Então essa é a questão Do que eu queria explicar Para vocês aqui Como que é Anderson Opa Professor Esse mito Que você falou É o mesmo De Adapa É O mesmo De Adapa Eu tenho aí Já no meu canal Da onde surgiu A história de Adão De comer o fruto Isso aí gente Virá na série Em busca da origem do Gênesis Eu vou entrar também Adapa Tá Eu vou entrar também Vou entrar na serpente Da onde vem a história Da serpente Da serpente falar Da serpente ter sabedoria Porque ela tem sabedoria Ela vai indagar O ser supremo Ela vai ter sabedoria Em como manipular Adão e Eva Então Adão e Eva Não são reais Nem a serpente Não São contos lendários Mitológicos Adaptados De outros registros Anteriores Ao escritor bíblico O escritor Ao escrever A sua narrativa Do Gênesis Ele não está escrevendo Por revelação Ele está escrevendo Por adaptações É isso que ele está fazendo Lógico Ele vai adaptar Os seus moldes Exemplo Todos os contos Existentes Antes da Bíblia Antes do escritor Do Novo Testamento Antes do escritor Do Gênesis Os escritores Eram politeístas Então o escritor Do Gênesis Ele quer colocar Uma concepção Monoteísta A prensa De um único Deus José Alves Tem que habilitar Câmera Para entrar na sala Habilita sua câmera Por gentileza Se você não conseguir Sai e entra novamente Tem que habilitar Câmera Sem que eu ainda Não tenha estudado Eu não sou aquele professor Que está respondendo Todas as perguntas Vocês já viram isso Aquilo que eu posso pegar Textualmente e responder Que é o mais fácil Para mim Porque eu lido Com a exegésia Então é muito mais prático Eu pegar o texto E explicar dentro do texto Tá? Agora quando se trata De uma concepção histórica E eu tiver esboço Posso compartilhar Agora Daquilo que eu não estudei Não tenho como dar informação Eu ainda preciso de tempo Para estudar Muitas outras coisas Tá? Vou ficar te devendo Mas quando eu estudar Eu faço uma série Sobre isso Viu? Tá ok? Não Miranda Se você está aqui Conversando comigo É porque você Já foi desbloqueado Ele bloqueia Dependendo de quantos minutos Ah! Lembrando Agora que eu lembrei Essa capa Que vocês viram aí hoje Tá? Deixa eu já colocar ele Novamente aqui Quem fez essa capa Foi o senhor Miranda Podcast Esse é o canal dele Tá? Então as capas A partir de hoje Eu quero agradecer também Ao Antônio Miranda Tá? Antônio Miranda Da Teologia Reversa Você vê Aquela capa padrão Que eu estava seguindo Na aula Foi o Antônio Miranda Falei Professor O senhor não faz capa? Falei Olha Eu não sei mexer Com esse tipo de programa Que faz capa Não é que eu não sei É porque eu nunca parei Para Eu lido com edição de vídeo Eu trabalho com Sony Vegas Cantagia E tantos outros Aprendi na raça Não fiz curso nenhum Para fazer edições de vídeo Mas fazer capa Ainda não Não parei Para fuçar o software Só vou lá Do que o Antônio Miranda Enviou para mim Se eu vou lá Só escrevo Teme Tchau Então tem muitos canais Que cada pessoa Vai fazer uma live Dependendo do tema Constrói Eu me preocupo mais Em estudar Mas agora Tem o Antônio O senhor Miranda Podcast Vê o Antônio Miranda Vou deixar você descansar Porque o Antônio Miranda Ele estuda muito também Então às vezes Ele tem que parar ali Eu sei Ele tem um carinho Tem uma atenção Pela minha pessoa Então ele para O que ele está fazendo ali Para atender a minha necessidade Não que o Antônio Ou não que o senhor Miranda Podcast Não seja assim Tá Mas ele se Falou Não professor Eu quero fazer Nas suas capas Então pois bem Então peço para vocês Vou lá Curta Se inscreva no canal Do senhor Miranda Podcast Já estive no canal dele Tá A maioria dos meus vídeos Ele faz uso também Para trazer algumas explicações Quiser entrar Entra aqui Miranda E se apresente aqui Para o povo Tá bom Deixa eu receber aqui O José Alves E obrigado pela capa E pelo flag Que você fez aí Para o vídeo Tá Fala José Alves Que prazer meu amigo Poder estar falando com você Aqui Você está me ouvindo bem aí Eu estou Só olha para a câmera Por favor Olha para a câmera Ah tá Eu estava olhando aqui No monitor Olha para a câmera Olha Deixa eu te falar Rapaz Eu acompanho sempre O seu trabalho Eu estou entrando aqui Somente para te desejar Uma ótima noite Entendeu Acompanho sempre O seu trabalho aqui E a sua visão De mundo Que você passa Através Das escrituras Ela é Sensacional Só queria dizer isso Para você Tá bom Continua esse trabalho Que você tem feito aí Obrigado Agradecido pelo carinho Um abraço Outro Então é isso aí Gente Então fica aí Para vocês Amanhã é sexta Então lembrando Senhores Não esqueçam gente Me ajudem Adquirem meus produtos Vai lá no meu site Eu tenho cursos Por favor Seja uma pessoa Seja uma pessoa Que vamos dizer assim Que você abençoe O meu ministério Meu ministério De ensino Isso aqui Eu nasci com isso O conhecimento Eu obtive Em instituições A didática A didática A graça Isso é uma Dádiva Isso é uma dádiva divina Tá Isso não se adquire Em faculdade nenhuma Dom De ensinar A pessoa tem que nascer Com o dom De ensinar Tá E eu gosto disso Mas eu peço Que você colabore Com o meu trabalho Seja membro Do meu canal Já me ajuda Adquirem meus produtos O meu site Está passando aqui embaixo Também me ajuda Para que assim Eu consiga me dedicar Muito mais O meu tempo A me dedicar Apenas estudando E trazendo Excelentes conteúdos Para vocês Tá certo Muito obrigado Pelo caro em todos vocês E amanhã Às 20 horas Estarei debatendo Com o professor Eu acho que é Matheus Rangel Às 20 horas No canal Arena Apologética Então amanhã Não farei live No meu canal Vocês vão lá Amanhã Para ver o debate Lá no Arena Apologética Nós vamos estar tratando Respectivamente A respeito Se o primeiro relato De Gênesis capítulo 1 Faz uso ou não De contos lendários Faz ou não Faz ou não faz Existe ou não existe Fez adaptação Ou não fez adaptação Então o professor Matheus Rangel Vai com a tese Que não A tese Que não Que ali é uma criação Do nada Que ali existe Uma realidade No capítulo 1 É a verdade E ponto final E eu vou Colocar que não A minha hipótese Será que Que o escritor Ao relatar o capítulo 1 Do Gênesis Ele fez uso E darei as fontes E as devidas fundamentações Do capítulo 1 Do capítulo 1 Vídeos Lá no meu site No www.professorclavosabir.com.br Tá certo? Até a próxima Sucesso Tchau, tchau 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 Tchau